Quem joga videogame já deve ter sentido vontade de usar truques para ultrapassar fases difíceis. Mas nem sempre isso compensa. Pelo menos para milhões de usuários do jogo PUBG, as trapaças deram muito errado. Olha só! O sistema anti-trapassa do famoso game PUBG ajudou a banir quase 60 milhões de contas em 2021. E grande parte dos banimentos ocorreram graças a denúncias da comunidade da versão mobile do jogo. Em números mais exatos, o sistema anti-trapassa BAN-PAN baniu 59 milhões, 851 mil e 589 no ano passado. Esse sistema do Battle Royale recompensa jogadores que ajudam a detectar trapaças no jogo. Os usuários podem contribuir com a investigação de contas suspeitas de estar realizando algum tipo de trapaça através da área BANIR, que está presente dentro do game. E ainda o PUBG Mobile lançou uma medida que impede que o indivíduo pego trapaceando volte a jogar naquele dispositivo, ficando banido de forma permanente e não sendo possível fazer login nem criar uma nova conta. Os principais motivos de banimento de jogadores foram modificações do modelo do personagem, hacks de mira automática, divisão de raio-x e de velocidade. Em PUBG Mobile, 100 jogadores chegam a uma ilha de paraquedas e batalham com armas, veículos e suprimentos encontrados e conquistados, até restar apenas o vencedor. O game está disponível para iOS e Android. Mark Zuckerberg começou o ano preocupado com a carteira, hein? Uma ação na justiça britânica pode render prejuízos de mais de 2 bilhões de libras. Veja o que está acontecendo. Mark Zuckerberg está torcendo mais do que nunca para a ideia do metaverso dar certo. Uma especialista em concorrência do Reino Unido pretende processar a meta, antes conhecida como Facebook, em uma ação coletiva que pode chegar a 2,3 bilhões de libras, ou mais de 17 bilhões de reais. O caso deve beneficiar até 44 milhões de usuários do aplicativo caso seja levado para o Tribunal de Apelação de Concorrência. Lisa Gormsen alega que a meta abusou do domínio de mercado e estabeleceu um negócio injusto. Para o uso gratuito do Facebook, exigem troca o uso de dados pessoais dos usuários. Um representante da empresa afirmou que os usuários têm controle significativo de quais informações compartilham, mas isso não convenceu Gormsen. Segundo ela, o Facebook lucrou muito ao impor termos e condições injustas aos britânicos comuns, que acabam cedendo o poder de ter as informações pessoais exploradas comercialmente. Esses dados foram colhidos entre 2015 e 2019 e detalham o modo como as pessoas usam a internet. Com a ação coletiva, qualquer pessoa que more no Reino Unido e tenha utilizado a rede social pelo menos uma vez dentro do período estabelecido, pode integrar a reivindicação.